Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui dentro da Toyota exclusivamente para mostrar para vocês como é o curso de operador de empilhadeira aqui em Portugal. Ali ao fundo a gente já consegue ver o professor e os alunos fazendo a formação, o treinamento e eu vou contar para vocês todos os bastidores desse curso e vamos ter também depoimento de alunos, então vem comigo. E aqui são as estruturas do curso, aqui estamos na parte interna da Toyota, só empilhado novo, olha, muita coisa legal e a aula está acontecendo aqui dentro nesse espaço fechado porque estava chovendo lá fora, então o professor resolveu trazer aqui para dentro, mas normalmente é ao ar livre e estamos no meio de uma formação, tem um aluno ali que está empilhando agora, fazendo os testes, aqueles paletes ou paletes como chamamos aqui em Portugal, são usados para o treinamento, eu também já fiz esse treinamento, como eu mostrei nos vídeos passados sobre esse curso e agora a gente está atualizando aqui. Vai, 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 vai ser operador de empilhador é demais, o futuro está aí, é só se preparar, com esse curso a gente vai decolar. Eu comecei a buscar, queria trabalhar e encontrei o caminho para me qualificar, a empilhadeira eu vou pilotar, organizar o estoque e a fábrica vai rodar. E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscreve aí, a gente está querendo bater 100 mil inscritos até o final do ano e eu conto com a sua inscrição. Mas também, aguarda um pouquinho que eu vou te mostrar ainda nesse vídeo como você vai fazer a sua inscrição, onde conseguir o link, como preencher, como garantir a sua vaga no curso de operador de empilhadeira. Fica aí que eu vou já te mostrar. Estamos aqui com o seu Carlos Ribeiro, aluno também do curso. E aí, como é que foi o curso? Foi boa a aula, tranquila? Sim, tranquila. Uma aula para esclarecer muitas dúvidas das pessoas. Quem não tem experiência nenhuma nessa situação, eu venho com uma experiência já grande, apenas para buscar um bocado as coisas. E também pelo facto de aprender. Toda a gente sabe tudo e há sempre a inovação, tudo que aparece relativamente a empilhadores, o que é segurança, o que é manuzamentos. Sim, então dá para aprender direitinho. De manhã, a parte teórica. Sim, a parte teórica e o... E agora, a prática. Sim, sim, sim. E o professor Duarte, é bom mesmo a aula dele? Sim, é um professor muito sociável, muito conhecedor. Muito espetacular. E é um bom ambiente, né? Bom ambiente, né? A torre não é muito grande, como vocês podem ver, dá para todo mundo ter atenção, né? Todo mundo pega no equipamento, é um a um, de um por um, vai pegando o equipamento. O equipamento está ali, ó, equipamento novo, né? Então, é isso aí. Obrigado, Carlos, pelo segundo momento, por estar falando com outra pessoa aqui. E está todo mundo aqui fazendo o curso, mas o pessoal tem vergonha de falar. Eu vou tentar convencer mais alguém aqui a falar. Agora, gente, terminou o teste prático. Agora é a hora da verdade, a hora do teste final. Os alunos voltam para a sala de aula, onde vai ser feito ali o teste. Você também tem muitas vagas no armazém. Ó, e uma dica, quando você for fazer o curso, se você não quiser gastar dinheiro no restaurante que tem aqui perto, você pode trazer comida e guardar aqui no refeitório, ó. Tem armário, tem micro-ondas, tem geladeira e tem as mesas. Então, na hora do intervalo do almoço, você vem para cá e almoça e não gasta dinheiro com o restaurante. No meu tempo, quando eu fiz o curso, não tinha isso. Tive que ir para o restaurante, gastar ali de 10 a 15 euros para almoçar, mas agora dá para você fazer isso. Então, mais uma dica aí, traz almoço e economiza. E se você é de outra nacionalidade, não tem problema. Também tem espaço, né, professor? Hoje tivemos alunos de qual nacionalidade hoje? Marroquinos. Marroquinos. Costumamos ter argentinos também. Argentinos. Argentinos, turcos. Turcos. Bangladesh. Bangladesh. Indianos. Então, o curso é para todos. Para todos. Todos que quiserem, pode vir na escola Knojit, que vai ter um espaço para você. O professor aí não fala somente português, fala outros idiomas também e assim facilita a comunicação. Estamos aqui com mais um aluno, o Ivo Neto, também do Brasil. E aí, Ivo, como é que você conheceu o curso de aparador de brigadeiro? Ó, José, querendo, falando a verdade aqui, foi através do seu vídeo na internet. Que bom que eu assisti o canal do José e encontrou. Eu até ia comentar com o professor Duarte que essa escola de empilhador foi através do seu vídeo. Ah. E porque eu estive pesquisando outras mais próximas da minha residência, não encontrei e por fim acabei me deslocando até aqui. E tu mora em qual cidade? Eu moro em Oliveira de Azemez. Oliveira de Azemez. Aveiro, mora em Aveiro, aí tomou conhecimento no canal do curso e veio aqui. Sim, aí depois do conhecimento eu fui pesquisar, assisti uns vídeos no YouTube. Olhei, vi a estrutura da escola, vi o pessoal, a capacidade do professor. Certo. Indicação sua também. E gostou da aula, como é que foi a aula? Gostei da aula, tanto da aula prática. Como a teórica, né? Como a teórica, para ter bastante encargamento, aprender bastante. É uma aula bem completa, vale a pena. E deixo aqui para vocês, Silvio José, com muita dica. Eu e minha esposa, a gente segue. Que bom. Inclusive, questão de emprego e agência de emprego também. E várias dicas, outras dicas, como essa, por exemplo, o curso de empilhador, que aqui para Portugal é bastante importante. Tendo um currículo. Obrigado, Ivan. Valeu pelo depoimento. Eu que agradeço. E vamos lá mostrar mais um pouquinho da escola. Que, na verdade, aqui não é a escola. Aqui é a Toyota, né? Mas, em parceria com a escola Knott, é cedido o espaço aqui para esse treinamento. Tanto na aula prática, como o Ivo falou. Aqui está a empilhadeira. Tem vários, né? Como vocês podem ver ali ao fundo, tem vários equipamentos como esse. E eu estou aqui com o Gilmar, mais um aluno do curso. E aí, gostou do curso, Gilmar? Gostei. Foi muito bom. Muito bom. Já tinha experiência? Já tinha pego no empilhador ou não? No empilhador não. Não, eu sou motorista de pesado, mas empilhador nunca. Lá no Brasil é empilhadeira. Certo. E como é que você ficou sabendo da escola aqui da Knott? Através do seu canal. Canal do José. Isso aí, gente. Se inscreve no canal e faz como o Gilmar. Tu é de qual cidade daqui de Portugal? Moro aqui mesmo? Moro aqui. É, eu estou no Porto. Está no Porto, mora no Porto. Então foi tranquilo, né? Aqui onde a gente está é Vila Nova de Gaia. Pertinho do Porto. E aí, como foi a aula de manhã? Foi boa. Ele explicou tudo direitinho. Muito, muito prático. Muito prático. Teve alguma coisa que tu achou dificuldade? Ah, isso é difícil. Não, deu para tirar tudo de letra. Não, mas acho que ele explicou até a lenda. Ele deu dicas de como se fazer entrevista. Ah, eu ouvi ele falando de currículo. De currículo, até se apresentar, a forma de se vestir, para não ir de chapéu. Uma coisa que eu comprei para mim. Eu confirmo tudo isso que o Gilmar está falando, porque eu também, logo quando eu cheguei, eu não trabalhava ainda e vim fazer o curso. Esse curso normalmente é feito antes do emprego, né? A gente acabou de chegar, não está trabalhando ainda, aproveita para fazer o curso. E aí a gente pega muita dica aqui com o professor. Eu peguei bastante dica com ele. Eu só quero deixar aqui que eu peguei essa dica com você, porque eu tenho curso no Brasil, mas não tem valor aqui. Aí você falou para ter alguma coisa para enriquecer o currículo. Exatamente. Esse curso é uma porta de entrada e até porque quem opera em empilhadeira no Brasil não pode trabalhar com ela aqui. Tem que ter uma permissão, né? Tem que ter uma carteirinha e só consegue com a formação, com o curso. E o Gilmar tomou essa iniciativa. Legal? Parabéns, Gilmar. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui com o Thiago, também mais um aluno do curso. E aí, Thiago, gostou do curso? Oi, foi muito bom o curso. Deu para aprender direitinho. Tu já tinha experiência no Brasil, já trabalha com isso? Sim, eu tinha uma certa experiência lá, né? Mas as normas lá do Brasil é diferente das normas daqui de Portugal, né? Então foi como se tivesse muita informação nova para a gente. Mesmo tendo conhecimento lá no Brasil, ainda tu viu muita coisa nova. Com certeza. Eu, quando eu fiz esse curso também, eu nunca tinha trabalhado no Brasil, tudo era novo para mim. Já para o Thiago, mesmo com experiência, ele viu muita coisa nova que não sabia e que valeu a pena, não é isso? Com certeza. O preço é baixo, o investimento é baixo para fazer o curso. E é o dia todo, como vocês viram aí. E a respeito do professor, dá para entender o que ele fala direitinho? Com certeza. Ele disse que se esforça para falar um pouco mais devagar, né? Para melhorar a nossa compreensão e funcionou perfeitamente. Tudo que ele explicou e falou, a gente conseguiu entender. Legal. Então, obrigado, Thiago, pelo depoimento. Agora eu vou falar com o professor para finalizar o vídeo. Até mais. Valeu. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o curso de operador de pilhadeira, como garantir a sua vaga e ainda ganhar desconto. É muito simples. Eu vou deixar esse link aqui na descrição dos vídeos. Você vai clicar nele e vai abrir essa página aqui do formulário, onde você vai poder fazer o preenchimento. Olha, curso. Repare que tem, ó. Ficha de inscrição, condução de pilhadeira, JS José Silva. Aí. Data do início, você vai escrever aqui. Se for em outubro, você vai colocar outubro. Aí. Local de realização. Vila Nova de Gaia ou carregada. Aí você escolhe. Gaia. Gaia. Coloca aqui. Horário, oito e meia e cinco e meia, certo. Aí vem para cá. Você vai colocar o seu nome completo. Colocou o nome completo. O sexo. Documento de identificação. Você coloca passaporte. Se não tiver ainda a residência, né? Pode colocar o passaporte. Aí. Número de identificação. Se não tiver o NIF ainda, coloca o número do passaporte, data de validade, data de nascimento, nacionalidade e dados pessoais. O NIF da mesma forma. Se você não tiver o NIF ainda, não coloca, não tem problema. Coloca aqui o seu endereço. Se não tiver o endereço de Portugal, fala comigo que a gente dá um jeito e coloca aqui o endereço. Legal. Vai passando mais um pouquinho. Em situação profissional, você vai escrever aqui. Entidade empregadora. Se já estiver trabalhando, claro. Carta de condução. Perguntinhas básicas. Agora, nessa parte aqui, detalhe de faturação. Não se preocupe com isso. Você não precisa colocar porque você não tem ainda. E aqui tem dizendo aqui, ó, as condições de inscrição. Aí tem dizendo que a inscrição será válida após o preenchimento da ficha completa e depois de ser feito a transferência para esse IBAN aqui. E o valor do custo, você pode me perguntar no Instagram ou no meu contato, se você tiver. Por quê? Porque os valores mudam de acordo com os meses e também pode ser que esteja tendo alguma promoção, algum desconto. Então, fala comigo que eu te passo o valor para poder você fazer a transferência. Se você não tiver ainda conta bancária de Portugal, fala comigo também que eu posso te ajudar. Feito tudo isso, é só submeter a inscrição e está feita. A sua vaga está garantida. Você pode fazer isso mesmo estando no Brasil ainda para garantir a sua vaga. Fala comigo no Instagram que eu vou fazer de tudo para segurar a sua vaga e você não perder esta oportunidade. E aí, professor, mais uma turma finalizada, né? Sim, mas... E aí, foi boa a aula de hoje? Sim, muito boa. Muito boa. Hoje, uma coisa interessante que o professor falou, que eu não falei no vídeo anterior, é da presença de mulheres no curso, né? Sim, sim. Tem sido cada vez mais constante, né? Tem sido cada vez maior o número. Temos tido, normalmente, uma, duas mulheres por turma. E está a aumentar muito o regresso das mulheres à indústria. Legal. Enquanto você fala, eu vou colocar a imagem de duas alunas da turma passada, que elas gravaram e cederam para a gente as imagens que vocês estão vendo aí agora. Claro, elas foram bem as alunas passadas? Sim, bem, muito bem. Gostaria, Renata. Muitas vezes a profissão de empilhadorista é vista como uma profissão de homens, mas cada vez mais os armazéns têm muitas profissões que se precisam das características e do perfil feminino e a logística cada vez mais está a ser evoluída, a Europa está a evoluir e as pessoas começam a perceber que a força não interessa aqui, o que interessa é a capacidade de trabalho e as competências de cada um. Exatamente, e a Esté logo que fez o curso, semana seguinte já foi chamada para trabalhar no armazém, só que ela optou, não quis, ela preferiu ficar em outra área, mas foi chamada, a Renata também foi chamada e é isso, o mercado está aí, com portas abertas para essa área. O mercado está a crescer, nós continuamos a notar que os alunos que nos procuram passado uma semana, duas, estão rapidamente a trabalhar, às vezes no próprio dia. Hoje aconteceu de um aluno, Tiago, de Famalicão, ser chamado a meio da formação e confirmarem com ele que já tinha formação e que ia a uma entrevista de emprego amanhã. Portanto, as coisas às vezes são mais rápidas do que o que imaginamos e tem aumentado o número de alunos, tem aumentado o número de procura e as empresas estão a precisar e tem existido muita procura de trabalho. Professor, e a respeito da localização da formação? Eu me lembro que quando eu fiz, há um ano e meio atrás, era em outro sítio, em outro lugar e agora estamos aqui na Toyota, não é? Sim, nós estamos no pulmão dos empilhadores, portanto a Toyota já trabalha há muitos anos com empilhadores, tem empilhadores de altíssima qualidade. Nós viemos trabalhar e alugar as instalações da Toyota, exatamente com o objetivo de ter os melhores empilhadores, ter rapidez no ensino, aproveitar o tempo ao máximo. Praticidade, eu via, tem até o refeitório, eu via ali. Sim, sim, temos condições boas, temos sala boa de formação, temos uma área exterior e uma área interior caso chova, portanto estamos preparados para preparar as pessoas num dia com uma componente prática com paletes, com sobreposição de paletes, as pessoas sendo aqui preparadas só precisam depois de ganhar uma adaptação à indústria para onde vão trabalhar, adaptarem-se às máquinas, que certamente vão ser mais fracas do que as que nós temos aqui, porque as que temos aqui são muito boas, e adaptar-se às paletes e ao material das empresas para onde vão trabalhar, e dois ou três dias estão, nem se conhecem. Certo, então o aluno que está assistindo, o futuro aluno que está assistindo agora, que ainda está no Brasil, está pertinho de chegar, eu vou confirmar aqui com o professor, ele pode falar comigo, eu já tenho uma ficha disponibilizada da escola, a escola me cedeu uma ficha, para não ter aquele trabalho de você ficar pesquisando, fala comigo no Instagram, já temos a ficha, você vai fazer a sua ficha com antecedência, já vai chegar matriculado e vai ganhar tempo, é isso? Sim, vai ganhar tempo e também vai ganhar lugar, porque muitas vezes acontece das pessoas deixam para a última hora, e depois não é que não haja mais turmas, mas não é na data que eles pretendem, se eles chegarem e entretanto saem logo o curso, estão prontos para trabalhar. Se eles entretanto arranjarem uma localização de trabalho, depois é muito mais difícil faltar um dia de trabalho, e tem acontecido muitas vezes isso, que as pessoas vão adiando as formações e quando se inscrevem já não tem lugar para aquela semana, e depois as compatibilidades entre trabalhar e formar-se, não se pode faltar um dia de trabalho quando se começou há menos de um mês a trabalhar. É isso aí, então obrigado professor, mais uma turma finalizada com sucesso, e eu aguardo vocês no próximo vídeo, até lá. Obrigado. Tchau.